Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não vem com essa deseletiva, nem tirar minha esperança mano, porque isso é um saco, sabe porquê me desmotivou, se esse é meu inimigo, acho o nível de hoje muito fraco, hein, eu não tenho certeza que você é underground, você só grita, você é underground, então se lembra das batalhas cruel, na minha época não tinha chororô de 4 round, eu não tô no plano no ano, esse ano se chegou nas batalhas eu te matando, você tá falando até de avançar, mas enquanto sem gatinha eu já tava voando. O prazo é muito curto pra eu te explicar, o que é uma batalha de vitória eu perco é CH, mas então, melhor se reparar, nesta união não mata fome nem faz homem, pode ir pra BH. Essa é pra quem tem, cê tem, do 2 spot igual, tá dando 100, mano, você é mais fraco que seus inimigos, mano, se quiser chamar os amigos, pode vir mato também. Não sou com Z do rodo, nem florime, nem na roupa, mas te explica, puxa vibe com um me te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso, já que cê só tinha que sarrar o pedão, se sentir uma trapista, favelado, uma fazão. Mas onde você perdeu o cuzão, no terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou! Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra, suave do funk, você relembrou. Eu não fujo, é o pato de frente, aqui a cria do corredor, coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Por isso meu ganho que você não tá entendendo, CH tá te espancando, e geral tá vendo, e olha que nem é a montagem do mini-dame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts, você a cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual o Bolt. Ficou passando na favela, ou não? Já que você é só pôr, cê não passa de um cruzado. Demorou, eu vi os cria, e corri igual o Bolt, depois eu fui pra laje, e peguei minha colt, cê não aceita. Peguei os caras, pagamos de malandante, levou na cabeça. Subiu pra laje, pegou sua colt, e se fudeu, virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu, pegou no mic, deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão, e a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto, eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson, mas você não foge a sua morte porque seno é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas. Vamos mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse liga. Cheia Luke vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. Cheia Luke te matando, com a levada camomila. É verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, não fica frio, aê. Não, cara, né, não. Acabo contigo na construção. Cê tenta só que você look, segue, porque cê não foge a fibromisação. Ei, 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 relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo mamorfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show. Turma, o palco no assunto é rima. Aê, 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 mano. Olha o sofópio que cê falou. Na verdade, mano, você é criança. Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga. Então calma, que Jay a lança. Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume. Cê fala que tá gerado, mas não toma banho. Então melhor cê pegar ou lançar perfume. Banho, eu tô sempre tomando. Cê lança perfume, mas que absurdo. Esses emissos vêm com a rima de frasco. Parece que tava fora no mutubo. Mas sabe que cê tá nozinho. Se o bagulho é lança, nós lança no bar. Enquanto os cria, rabisco o passinho. Cê sabe, mano, cê não é meu aliado. Jay a rabiscando, mas riu, mandando a levada. Eu te deixo entubado. Tô pegando. Mano, agora você é obscuro. Cê tá falando tanto, mano. Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando. Eu sou o doutor da rima. Acho que a sessão da sessão tá feia. Porque esse cara tá sem swag. Eu vou te dar um pouquinho na veia. Mas de quem esse cara tá fraco? Porque tá mandando pro hospital. Não sai na maca, só sai no saco. Mata esse cara agora, mano. Percebeu que isso aqui é moço? Cê fala que o Jay a tá tão swag. Meu mano, acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê quadrilha? Pra falar que o Jay a nu tá swag. Você deve tá no pai ainda. Maravilha. Mas é maravilha. Mas sabe que eu nunca te espero. Você tá careca, tá de mochilinha. Tá sem swag. Eu não tomei cogumelo. Mas é de que agora não, mano. Não acaba no seu parto. Eu volto no tempo atrás do seu parto. E saio sorrindo igual o Lys e o gato. Mas eu não tomei cogumelo. Você sabe, mano. Já tô desenvolvendo. Te dei um soco, peguei o cogumelo. E minha levada agora tá crescendo. Você sabe, eu não tô mentindo. De cogumelo em cogumelo. Jay a tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo. Mas sabe que agora você perde a batida. Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre. O seu cogumelo era de vida? Não. Sabe que agora o Dudu de Gap é que os meninos é igual tartaruga. Muito rápido, então chamando o Bonita. É, é que mais uma vez. Jay eu venho, mata MC. Mano, você fraco pra mim, você sou fantoche. Você é muito fraco, mano. Eu pego o cogumelo. Passa por cima do Dudu, dropando no Yoshi. Mano, eu tô morrendo. Nesse freestyle você não caminha. Vai. Você quer me ganhar nessa batalha? Só se fica louco, então pega a estrelinha. Mano, você vai fazer agora sim. Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay, a Luke nasceu o Mario. Tudo se contenta com o Luigi. Mano, percebeu que eu tô no clope? Mano, você é muito fraco. Vai dar vira no seu PC porque você joga o clique e joga. Meu PC tá cheio de vírus por causa do clique e joga. E o seu por causa do pornô. O Mario perdeu no castelo. O Luigi ganhou a base e a princesa ele pegou. Ele pode agora ser o Naive. Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi. Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike. N-Bomb e Lobby não me chama. Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho. Desse jogo eu tô ganhando o seu jogo e sem sair da merda. Mano, é que você falou de princesa. Percebeu que você não é um moço. Você é a Luke, princesa Jujuba. Todos ricos, a princesa caroço. Eu não tenho princesa caroço, nem princesa Jujuba. Amigo, você é fake. Eu tô morando no prédio. Minha casa é uma árvore. Você tentando migrar. Desdica, mas tá imitando o Jake. Já falou de jogo, mano. Agora eu te opimo. Tô teclando dados. Puxa em minha espada. Enquanto já é Luke. Só me veste jogando pro Pimo. Pimo, agora sabe eu te cancelo. Tá ligado que eu não espero. É que você que falou de Jake. Pra rimar até hoje eu só espero. Ei, você tá me esperando? A minha cara vela tá chegando? Com o seu estado no bolso. Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow. Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço. Mas é que você tem agressividade. Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra. No pescoço você tem um pérola negra. Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso. Então se força por ser vencido, eu não te mato lá do nacional. Ei, ei, ei. Não, mas sabe que você é um arrombado. A seletiva nem acabou. Não conta com ovo no cu da galinha. Põe na sua seletiva. Vai ser amassado. Deixa o like. Ativa o sininho. Ativando o sininho e deixando o like. Você vai receber todos os vídeos aqui do canal RimaSulo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Grande, tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype. Única coisa de vitalícia na minha vida que eu peço a Deus. É minha coroa em um contrato com a Nike. Eu não perdi esse tempo. Nesse momento é tudo precioso como os tênis caros. E é por isso que você falou da morte. Eu ando vivendo a vida muito rápido, então não paro. Thanos me deu a imortalidade e aquele corpo eu conheço bem. De novo, já que você me deu a imortalidade, tá se achando dono de tudo só porque você é corno. Então, ah, falou da morte que eu não conheço. Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina. E é por isso que ela se amarra quando eu mato a MC, expondo o presente da rima. Então, essa discurso é muito ampla. Se eu te anto a ponto espaço, porque aqui não dá valor de auge. Se eu tô no auge, ninguém me para. Mas se eu estiver no volante, ninguém vai te parar. Melhor se reparar, pois se você estiver atravessando o manual, que pra mim não pega nada. Pois se eu estiver com o auge e com o volante a 100, manual não precisa estar na rua e na calçada. Você não tem dente, eu posso completar a missão de tirar os outros e deixar sua cara branca no chão. E é tão fácil, tão prático, mas é tão chato fazer. Por isso mesmo, deixa o C se matar, é tudo cocer. Muito tempo que nós não rimava. Desde o tempo que lá em SP nós se trombava. Só que o tempo passou e quase nada mudou. Pois você faz oito horas de freestyle e fala nada com nada. Não faço muito horas de freestyle. Mas você sabe que quando você batalhar, você não tá no termédio. Claro, de ganhar de mim não é chato, sua cabeça no chão não é tédio. Então eu vou morrer de tédio. Claro, eu te jogo de cima do prédio. Mas você sabe que agora eu construo o meu ofício. Quando você tá no prédio, perde arranha-céu. Você no máximo tenta fazer uma rima boa, mano. É difícil. É difícil, pode ir, pá, mas só que você é mó cuzão. Suas rimas todas estão previstas até pela plateia. Você não construiu prédio, fez engenharia da computação. Não, mano, não é assim. Mas você sabe de rima, você não tem pós. Claro que você falou que minha rima não é prevista. Eu pensei que você era o MC Dudu, não Aritana de Oxóssi. Não sou Aritana, tô mais para Nostradamus. Pois o final é fácil, porque eu já tô prevendo. Passaram anos e meses, meu aliado, e ninguém falou que o Dudu tava errado. Não, é nós Tradamus, mas você sabe que eu te jogo pro alto, tipo o timão e pumba. Claro que depois de você dropa alguma coisa, você pensa que volto no passado e o faraó saiu da sua. Joga pro narra, pula assim, tá ligado? O faraó não sai da tumba, pois eu sou do Tancamão. No trono antes de os 18, ninguém me dizena. Só saio dessa porra quando eu achar que tá bom. Não, não, não é assim, mano. Rima sem erarimbeira. Eu sou a cobra, cê é Cleópatra, cê morreu na sequeira. E aí eu te digo, mas aqui é o bicho. Cê quer ganhar de mim, barroco no escuro e pra polícia. Eu tô mais pra mitologia grega. É por isso mesmo, mano, que cê não se olha no espelho. Você falou de cobra e Cleópatra. Tomar pra medusa, Bete não tem prego. Pode vir pinchar meu cabelo. Não, é assim, mas cê sabe que na moral ou na rima eu não caio. Cê é mitologia grega. Antes de falar alguma coisa do Dudu, cê na batalha é tipo os eu sem raio. Que não é o mito, é o interlúdio. Claro que eu não falo da coxinha, cê era o mito da cavera. Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio. Mas eu falo de mito de não acreditar. Cê sabe que agora, mano, eu dropei. Cê pensa que mitologia é feio, mas cê não é o morfeu. Então na batalha hoje eu morfei, mero. Eu tô mais pra quatro braços, escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo. Eu tava na caverna de patrão, tava na do Batman, esse mocego ali não tava vendo. Do minuto de cabeça pra baixo, arrumo um hobby pra MC que é muito fraco. Mas você não é Alfred, tá mais para Robin, pois cê não tem prego e não é importante. Cê é só um pela saco. Não é assim, mano, agora eu começo do começo. Cê não é bem 10 na verdade, cê é bem sim, mas cê é um arremesso. Nos playoffs, cê sabe que eu falo aqui. Cê é assistência a mais, cê não vai conseguir dali. Mas eu falei de mofa a quatro braços, mano. Cê não entendeu o que cê ouviu? Quem disse que quem só morfe é o Ben 10? Eu sou o revoltado, então pode chamar Kevin 10.000. Não, você não é revoltado, eu vou em matei amanhã. Vamos diferenciar a criança do homem. Você é o Mac Mill, cê não é o Kevin assim, pois eu sou o Kevin Durant. Eu sou o Mac Mill, mano. Eu tô mais para o Mac, o amor fazendo rimas novas. Esse cara é muito fraco, filhão. Pois enquanto tu escalda, cê tá distante igual caldas novas. Não, não é assim, mano. Mas cê sabe que você joga no campo aqui de que chute. Eu chego de Nike, você não é cara das novas. Você é o Mac Miller do McDonald's, você pega em fast food. Filhão, você tá de Nike, mas me chame até de Cristiano. Pois não entra em campo sem Cristiano Ronaldo. Eu tô mais para o jogador da minha rua. Que é melhor dar de 10 em você até descalçou. Então, cê pode falar muita merda. A chuteira nunca fez um jogador dentro de campo. É por isso, mano. Não importa se eu tiver de churro ou microfone de karaokê. Mano, eu sei que eu sou o bom no canto. Cê é o CR7, cê falou de chuteira. Mas cê sabe que agora você fica na fila. Claro, quando cê fala de chuteira, cê não ganha pelo bim. CR7, cê só perde pela birra. Não entende nada, mas cê sabe que aqui eu não decaio. Claro que o menor dá de 10 a 1 em mim. Na minha rua não era salto, mano. Só foi o barro. Sem o barro que eu de barro, mano. Na minha rua nem futebol tinha. Pois o camburão passava toda vez que nós fazíamos chinelo. Achava que era boca, não travinha. Ei, a travaninha é minha. Toda vez que o camburão passa o futebol não embaça. Pois os moleque que antigamente era vapor. Quando a rua apalava, sai igual fumaça. Camburão é o caralho, não caio na filha. Se o show é de barro, eu faço argilha. Que passa, se foda, aqui rima é louca. Eu saio, projeto aqui boca a boca. Não passa nada. Mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva. Quando eles me falam vai entrar no porta-mala. Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva. Não entro no porta-luva nem no porta-mala. Porque esse carro aí, filho, não é minha frase. Eu já passei dessa fase. Pois o tempo que cê tava correndo atrás do rap. Eu de espaçonave, hein? O boca boca era muito tempo. Cada busão para mim era uma máquina do tempo. Pois eu voltava pra todo santo dia. Quando eu batia no bet na Bahia a qualquer momento. Não, não batia, não batia a qualquer momento. Mas cê sabe que aqui não é da mácia. Claro que você tá numa espaçonave. Se fodeu que o bet aqui é o guardião da galáxia. Mano, não entendi nada. Mas cê sabe que aqui você não é cowboy. Fula peão, cê cai do cavalo. Então o bet aqui virou seu anti-herói. Cê não é anti-herói, você é o capitão. Mas a sua realidade é muito fraca. Nothing's real, dude. Enquanto você é só o Rocket Raccoon. Tirei suas armas, pode chamar outro de Groot. Mano, sabe que você é muito fraco. Eu sou o Groot, o fruto do rap que é o maldito. Cê não aguenta o sino. Cê é fraco, errou na madilha. Sabe aqui, você não me escuta. Quando cê pensa que é o Groot, cê sai do ataque. Cê cudão, carta madilha, você caiu na minha gruta. Mano, não entendi nada. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, sempre deixam o like. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal. Rinho, eu sou o HD. E sempre irei trazer compilações. As melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada. E deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal. Rinho, eu sou o HD. Tamo junto, é nóis, falou.